Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quero compartilhar a minha alegria Que acabou de chegar Chegou meio dinho na minha cidade em Autônia Mas mandei trazer, né? Aqui em casa chegou agora Vou abrir pra vocês aqui, ó Chegou rápido Vou comer no meu cartão Meu suco, claro Comprei 50 35 centímetros Tinha uma encomenda Caros demais Aqui na loja de móveis Pra comprar E daí no Mercado Livre Mas em conta Tô muito feliz com o meu suco, claro Agora são uns 50 Dá pra divertir bastante Eu amo fazer Gostar também, deixa nos comentários Ó, uma espessura boa É um tamanho bom, né? Aquele de 5 centímetros Que é bem grandinho Tô muito feliz Muito contente O meu suplar Chegou bem rápido Espero que vocês tenham gostado O meu suplar Gostar deixa um like Se inscreve no meu canal Um abraço Beijo pra todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau